Aprovação do governo Lula, aprovação do governo Lula, entre aqueles que avaliam ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, não sabe, não opina. Olha aí, Farol! 37% avaliam o governo Lula como bom ou ótimo. 32% avaliam o governo Lula como regular. 28% avaliam como ruim e péssimo e 3% não sabem ou não opinaram. Há, então, a manifestação dos brasileiros sobre estes cinco meses e dias do governo Lula. E aí eu quero, vamos ouvir, então, eu começo com você, Ari. Amadeu, a gente primeiro chama a atenção para esse percentual de 28%, que é o percentual bolsonarista duro, raiz, que a gente chama de eleitorado devoto, que independente do que o ex-presidente faça ou diga, continua fiel a ele, que avalia o governo Lula como ruim ou péssimo. Me espanta muito esse percentual se manter, depois de todos os escândalos, as suspeitas, as investigações, o ex-presidente à beira da inelegibilidade, ele suspeito de ter tramado para derrubar o presidente legitimamente eleito. E aí muitos se falam, ah, mas ele desidratou, tirou aquela gordura que não era bolsonarista radical, mas preferia a direita, e ele vai perder um naco até daqueles mais ferrenhos. Não perdeu nada, não queimou nada de gordura, o que mostra que ele se mantém uma força política muito forte no país. Se não for tornado inelegível pela justiça, pelo menos até o momento, é um candidato forte para rivalizar com o presidente. Bem, eu vejo que... pode botar o pleno. Eu vejo, Ari, que esses 28 não necessariamente são bolsonaristas, mas eles são anti-PT, anti-esquerda. São aqueles que, desde sempre, e eu vou refluir a coluna Prestes. Desde a coluna Prestes, na década de 30 do século passado, tem essa... É o sumo do... Essa rejeição... Essa rejeição... A qualquer tese ou ideologia... Um pouco mais liberal, assim. Não, não é liberal. Mais progressista, aliás. Não, nem liberal nem progressista. É que tenha um rótulo de comunismo, de esquerdista, daquele velho chavão que hoje está empoeirado e sem sentido. Minha bandeira nunca, jamais será vermelha. O sumo do conservadorismo, não é? Exato. Eu concordo com você, mas volto a dizer que hoje quem? O rosto desse eleitorado é o Bolsonaro. Sim, o rosto mais projetado de quem tem este sentimento e vai ficar com ele, vai continuar com ele, o rosto mais projetado segue sendo do ex-presidente. Tanto que eu já disse aqui, alguns meses, o senhor lembra? Foi o que eu falei. Você falou desde sempre que o brasileiro, ele tem duas figuras públicas que falam diretamente a ele e tocam emocionalmente o brasileiro, o eleitorado. E que se Bolsonaro não for tornado inelegível... Sim, que ele é uma força política muito forte para disputar com o Lula. Se ele não for tornado inelegível, o 26 repetirá o 22. Tá? Se ele não for tornado inelegível, o 26 repetirá o 22. Eu já falei isso aqui, acho que foi em fevereiro ou janeiro, mas o Ari, quem sabe, possa me... Não concordar. Não, se ele for elegível, sem dúvida nenhuma, teremos uma polarização equivalente a... Não, com os mesmos personagens, não é polarização equivalente. Mas é porque, amigo, polarização equivalente... Aquilo louco começou dizendo que não seria candidato à reeleição, né? Não, nós teremos os mesmos personagens. Vamos lá, vamos lá, é literalidade na prova do Enem. Polarização equivalente significa Lula e Bolsonaro. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado por mais essa aula. Eu esqueci, tem que ser bem... Muito obrigado por mais essa aula, Guia dos Povos. Muito obrigado. João Carvalho está conosco. Olha quem está aqui, olha quem está aqui. O Joãozinho. O que é, Joãozinho? Graças ao Chaveiro que me tirou lá, que eu perdi a chave. Chaveiro salvou o Joãozinho. Você viu ontem que eu estava ligado, né? Que eu mandei o negócio do Matheus, né? Não, você é online. Nós estouramos com aquele outro... Não, você é online. Você é um negócio impressionante. Você é precursor da inteligência artificial. Deixa eu mandar um abraço aí. É o senhor mesmo. Não, calma, deixa eu... É o Conrado, viu o nome do Chaveiro. Ah, o Conrado. Mande um abraço para o Conrado. Conrado, valeu. Não foi caro, mas valeu. Permita que eu ouça. Como é? Foi caro, mas valeu. Você sabia fazer? Não. Então não foi caro. E você trabalha na sua área? Não, mas não é assim. Não é assim. Me permita ouvir seus colegas? É. Se o senhor permite? Muito obrigado, Joãozinho. Quero agora ouvir Kátia e Francis sobre os números dessa pesquisa 28 que não aprovam. Pois não, Kátia? Está bom para o Lula, né, Amadeu? Eu acho que para o país que a gente tem ainda, que é um país dividido, não vamos dizer que o Brasil já se unificou, já as famílias já estão almoçando e jantando numa boa sem falar Lula versus Bolsonaro, esquerda versus direita e etc. Mesmo assim, Lula alcançou aí um número que acho que já dá para dizer que aquela parcela do meio ali que votou em Lula porque não queria a permanência de Bolsonaro, acho que a desconfiança começa a se diluir e ela já entra aí nessa parcela de aprovação. Então, apesar do governo ainda não ter engrenado como queria e como deveria, por isso que eu acho que é positivo para o presidente Lula esse percentual de aprovação. Pois não, Francis Teixeira? Algumas ações adotadas pelo governo federal ajudam a explicar esse momento positivo na avaliação pública. A mudança na política de preços da Petrobras que refletiu na redução do preço dos combustíveis, também a inflação que vem caindo no país, o preço dos alimentos básicos, a carne também tem se tornado mais barata. Então, são ações que mexem com a população, com o brasileiro que sente na pele uma melhoria nesse sentido. Agora, também teve a MP da redução do preço dos carros populares. Então, por mais que o Lula tenha ali uma dificuldade ainda no Congresso, ele não tem uma base sólida na Câmara dos Deputados, ações que têm sido adotadas pelo governo federal têm auxiliado nessa positividade na avaliação dele perante a opinião pública, perante os brasileiros. Então, esses 28%, ao meu ver, são imutáveis. Amadeu, ele pode fazer chover ouro que essa aprovação dos 28%, essa rejeição não vai se modificar. Eles continuarão rejeitando o presidente Lula. O que pode melhorar ali ainda mais é essa sinalização de ótimo, bom, que aqueles que hoje consideram governo regular podem passar a considerá-lo bom ou ótimo. E tudo isso vai depender, como sempre, dos rumos da economia nacional. João Carvalho, o senhor quer opinar sobre os números dessa pesquisa? Eu quero, eu estava... Pois não, pois não, pois não. Amadeu, tu lembra dos números da eleição? Está bem aqui o resultado do TSE. 50,83 a 57,67, né? Então, está muito é bom, como disse o Ari, está muito é bom. Eu acho que a perspectiva aí com as medidas econômicas tomadas e o pacote de bondade, porque ele tinha um pacote de baldade ali no governo Bolsonaro, você tem que se amplie um pouco mais essa aceitação. O que tem mesmo aí, eu acho que vai ficar nesse patamar de 25 a 28% mesmo, o número de bolsonaristas que vão permanecer na posição, independente do que o presidente fez, do que ele vai fazer, não importa. É um número que é de pessoas que não são eleitores, são devotos. Isso aí, olha, essa é a sua oportunidade de morar no bairro mais bem localizado de Teresina. A RAS Engenharia apresenta o Sky Residence 2. Ele é o seu mais novo empreendimento no coração do bairro Ilhotas. Acesso fácil a todas as comodidades que a região oferece. Apartamentos com três quartos, sendo uma suíte com varanda. O tamanho é perfeito para a sua família, oferecendo conforto, segurança, ambiente agradável, tudo muito bem planejado. A gente sabe que escolher o lugar de moradia, escolher um lar, é um momento importantíssimo na vida de qualquer pessoa, na vida das famílias. É por isso que a RAS Engenharia, ela é incansável. Ela trabalha firme para garantir que as suas construções tenham alta qualidade, que proporcionem estilo de vida.